Está no ar, Gente Carioca! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6, Gente Carioca! A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E se a Ana Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente Gente Carioca já entrando no ar, sempre com grandes novidades Pois é, hoje já começando Pensar um pouco nas nossas mentes Angústia, depressão, como é que está se sentindo hoje em dia você? Com essa pandemia toda Trouxemos a psicóloga Cris Branco Que vai nos elucidar um pouco sobre esse assunto E o resto é com Cida Moraes Gente Carioca, hoje invadindo aqui a sua casa Com uma matéria maravilhosa Sobre depressão, sobre ansiedade Com uma fantástica profissional chamada Cris Branco Que vai dar todas as dicas Vai contar pra vocês como é que isso vai acontecer Como é que você resolve esses problemas Aliás, ela também é Hipoterapeuta Mas agora eu acertei, hipoterapeuta Isso, está certo Falei? Falou Hipoterapeuta Ai gente, é tão difícil dizer isso Mas agora aprendi Gente, eu tenho que lembrar vocês que Como a gente não está fazendo muitas entrevistas presenciais A gente acaba que ela enrola A língua fica nervosa Parece que eu estou com friozinho aqui na barriga Sobe e desce, sobe e desce Ai meu Deus, é um prazer ter você aqui Boa noite, Cida Prazer é meu Eu fico super feliz Isso, eu também Muito carinho de estar voltando com você Esse programa aí que faz tão bem ao público Que leva tanta informação, tanto entretenimento Que a gente precisa tanto nessa pandemia A gente voltando agora ao nosso normal E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você Sobre as doenças mentais na pandemia E voltar esse normal Como é que é voltar esse normal? Para um paciente que é super ansioso Me conta Pois é Não é fácil, Cida Até porque as pessoas Nós estamos há um ano e meio nessa pandemia Então as pessoas estão com muito medo Inseguras E assim, tem aumentado muito a demanda no consultório De pessoas com transtornos de ansiedade e depressão Porque as pessoas, como você falou Como é que volta ao normal? Com todo medo, com toda insegurança Muitas pessoas perderam entes queridos Muitas É verdade Eu trato disso no consultório E ainda tem que viver e aprender a conviver com esse luto Com essa falta Então não é fácil As pessoas estão realmente num processo De voltar ao normal e precisam voltar Até porque nós somos seres humanos E precisamos voltar a uma vida normal É E até o fato de você não estar convivendo com seus familiares Eu já estava comentando com uma amiga minha Que ela falou que está dois anos que ela não vê o filho dela Gente, que loucura é essa? E principalmente os idosos, Cida, sofrem muito com isso Muito, muito Até porque eles já têm uma vida mais limitada Sim Pela própria saúde, idade E assim, ficar sem ver o seu neto Sem ver o seu filho Traz muita depressão e traz muita ansiedade Então é isso que a gente está lidando muito Você tem ideia A demanda no consultório aumentou mais de 30% Qual é a assim Como é que você identifica um paciente com esse alto grau de ansiedade? Na verdade Na verdade, assim Os transtornos de ansiedade O que é ansiedade? É preocupação com o futuro O que é muito comum nessa pandemia Até porque a gente está vivendo um futuro totalmente incerto Então assim, qual é o primeiro sintoma? As pessoas começam a ter insônia Começam a ficar com medo de sair realmente Então evitam sair Começam a sentir sintomas físicos Como falta de ar Sudorese Sudorese A vista fica turva Palpitação Acham às vezes que estão tendo até um infarto Ou uma síndrome do pânico Isso, exatamente Que leva a uma síndrome do pânico O transtorno de ansiedade Quando ele está muito elevado Ele leva a uma síndrome do pânico Com todos esses sintomas E a pessoa tem a impressão que está infartando Quando na verdade é só realmente ansiedade Ela tem todos os sintomas de um infarto De um infarto Mas não é infarto Não é infarto, é pânico E qual a diferença do transtorno de ansiedade puro e do pânico? O pânico você sente dormindo Você sente aqui falando com uma amiga Você sente em casa vendo uma televisão Ele não tem assim um porquê aquilo Pânico dá em qualquer situação É como se a sua mente identificasse Que você está em perigo Só que você não está em perigo Você está dormindo Você está ali vendo uma televisão E ele identifica que você está em perigo Isso acontece porque a pessoa já tem uma ansiedade tão grande Na verdade ela tem um aumento de cortisol De adrenalina tão grande no corpo Que são os hormônios que realmente fazem isso Prepara um corpo para a luta e para a fuga Que ela se sente em perigo em qualquer lugar Então esse paciente ele já precisa Além da terapia com o psicólogo Ele precisa também de um psiquiatra Para receitá-lo Então ele precisa de tomar um... Um ansiolítico Isso, um ansiolítico Por quê? O corpo dele já tem uma descarga muito grande De adrenalina e de cortisol Que é o hormônio do estresse Então assim Ele já não consegue controlar isso Porque nervosas nós ficamos em várias situações Ansiosas nós ficamos Todo ser humano tem ansiedade Só que a ansiedade é uma emoção que todo mundo tem Um sentimento que todo mundo tem Só que o excesso é que adoece Agora vamos aumentar esse diagnóstico aí A pessoa ela é ansiosa E ela também ela é depressiva Tem como ser ansiosa e depressiva Aliás são doenças que a gente diz irmãs Porque assim Geralmente por que isso que acontece? Explicar Quando a pessoa ela fica ansiosa Se começa pela ansiedade Vamos supor Ela começa o que? A ter medo do futuro Não conseguir sair de casa A evitar algumas coisas que ela fazia antes E começa a ficar limitada na sua vida E essa limitação traz um sentimento de que? De angústia De insatisfação E isso gera uma depressão De incapacidade talvez Isso também De incapacidade E isso gera uma depressão E quando a pessoa chega no consultório com uma depressão Que já é um sintoma diferente A depressão o que ela traz? Ela traz uma sensação de Tristeza Angústia Isso Uma angústia Uma tristeza De desânimo A pessoa não tem vontade de sair de casa A vontade é só ficar jogada na cama Parece que o dia está sempre cinza Nada mais tem graça Na verdade o desânimo Ele é até mais presente muitas vezes que angústia Então esse desânimo é muito presente na depressão E com esse desânimo, com essa angústia Ele também começa a ter medo do futuro Como é que vai ser o futuro dessa pessoa? Então uma coisa está relacionada à outra Infelizmente Mas as pessoas costumam confundir tristeza com depressão Sim, sim Importante essa sua pergunta Obrigada Por quê? É totalmente diferente Embora muitas vezes a tristeza esteja na depressão Mas a tristeza é normal O ser humano tem que se sentir triste às vezes Quando a gente perde um ente querido Quando a gente vê alguém que a gente ama doente Quando a gente vê uma notícia ruim Isso é normal A tristeza faz parte do ser humano Aliás, nós temos seis emoções básicas Tristeza, alegria, medo, raiva, nojo E falta uma E surpresa São seis Então essas emoções qualquer ser humano tem Então nós temos A sociedade também que não quer ficar triste Acaba adoecendo as pessoas Então a tristeza é normal Ela é natural Todo mundo precisa em algum momento ficar triste Agora a depressão não é isso A depressão é uma tristeza sem motivo Entendeu? É uma angústia sem motivo Você não tem motivo nenhum E acorda com aquele sentimento De angústia De tristeza E isso nos chama atenção Para uma depressão Porque a tristeza Ela tem que ter um motivo É lógico E a depressão não A depressão na verdade Muitas vezes Ela é química Mas você acha que de repente A depressão tem a ver Com o comportamento bipolar De alguém? O que acontece? A bipolaridade é uma doença Que não está assim Que tem um dos sintomas Também é a depressão Sim Mas não quer dizer Que todo depressivo é bipolar Não tem nada a ver Uma coisa ou outra Sim O que é um transtorno bipolar? O transtorno que as pessoas falam Ah, você é bipolar Fulano é bipolar Não tem nada a ver Fala porque a pessoa oscila O humor E na verdade Isso não tem nada a ver Com a bipolaridade A bipolaridade Tem três graus E a pessoa Fica durante o momento Muito triste Muito angustiada Porque ela tem uma diminuição De endorfina De dopamina No seu cérebro Sim Então leva ela realmente Para uma situação de depressão E depois de um tempo Ela entra em um estado De ansiedade Muito grande Que a gente chama De um episódio maníaco Onde ela tem um excesso Uma euforia Isso, exatamente Um excesso de endorfina E de serotonina Que era justamente O que faltava Então ela tem Esse desajuste químico No cérebro E isso traz a bipolaridade Então é uma doença Muito séria Hoje uma das doenças Mais sérias Na área mental É o transtorno bipolar E a esquizofrenia É complicado Inclusive não tem cura Tem tratamento Cura não Não tem cura Não, não tem cura Tem tratamento É um tratamento Para a vida toda Uma coisa Que as pessoas falam assim Vou te dar um exemplo meu Eu sou uma pessoa Que eu procuro Observar a vida De um lado positivo Ah, muita alegria É maluquinha Por que as pessoas Associam as outras Que são felizes Com ser maluca Eu nunca rasguei dinheiro Nunca quebrei nada Nunca bati de carro Porque eu sou feliz Nunca fiz nada disso Por que ser feliz Incomoda tanto Ao ser humano Ao coleguinha do lado Que de repente Ele é infeliz Ele tem a vida dele Sei lá Regada Com uma monotonia Contínua Por que será Que essas criaturas Costumam julgar Os outros Na verdade Tem uma desinformação Muito grande Cida Porque na verdade A pessoa positiva Alegre Ela devia ser festejada Não criticada Porque isso faz bem Para a nossa saúde mental Quanto mais A gente é positivo E hoje A psicologia positiva Também tem Especialização Em psicologia positiva Ela fala sobre isso A questão de você Sempre ver a vida Com um olhar positivo Isso ajuda muito Em qualquer situação Na pandemia Por exemplo Se você vê a vida De uma forma melhor Mais positiva Você consegue Passar melhor por ela Sim Sim Claro Você sempre tem o que Vai melhorar Isso tudo vai passar É óbvio Que a gente tem Aqueles dias Que a gente está A gente precisa Da gente Se fortalecer Para poder Induzir Ajudar alguém Mas não significa Que eu estou triste Triste a gente fica É normal Mas passa Mas passa Isso E isso incomoda É maluca Maluca por que Minha irmã Rasguei dinheiro Rasguei dólar Por que Claro que não Na verdade As pessoas se incomodam Porque tem assim Uma aceitação De você não ser assim Como se fosse assim A maioria das pessoas Tem que ser desse jeito Querem botar as pessoas Dentro de caixinhas Exatamente Que na verdade Não existe Ah Ela está hoje Ela está fora da caixinha Por que está fora da caixinha? É Deixa ser como é Deixa ser como é E a gente tem que manifestar Mais alegria Como você Realmente A positividade É isso que vai transformar O mundo Quanto mais pessoas Positivas Estiverem Melhor é a nossa visão Sobre essa realidade Que a gente tem hoje É uma vez Numa entrevista Me fizeram essa pergunta Você não se acha alegre demais? Eu falei Olha Eu queria Ter dez Cidas No Rio de Janeiro Aqui Para esbarrar com elas Isso Porque Com certeza Eu acho que esse mundo Ia estar muito melhor Muito melhor Sem dúvida Aí O jornalismo Contou Está certo Respondeu ele muito bem Até porque No consultório A gente vê isso Cida Como a pessoa Que é positiva Como você Ela melhora mais rápido Por que isso? Porque ela tem Crenças positivas Ela acredita Que o mundo Pode melhorar Ela acredita Que ela Tem condições De mudar Aquela situação Que ela está Então é muito mais fácil Você trabalhar Pessoas positivas Do que pessoas negativas Agora voltando Aqui Aquele início Da depressão Você teria Como Identificar Dez Dez Sintomas Sintomas Exatamente Sim Vou te falar Os principais Como eu te falei Esse desânimo Essa falta De vontade De fazer as coisas Principalmente Pela manhã A pessoa já acorda Desanimada Tristeza Angústia A pessoa Não tem mais prazer Em fazer coisas Que ela fazia antes Então por exemplo Se você gosta De malhar Você já não tem Mais vontade Se você gosta De ligar para uma amiga Você já não tem vontade Você começa a perceber Que tudo está Sem graça Na verdade A depressão Hoje é a segunda doença Mais incapacitante Do mundo Isso é muito sério Porque uma depressão Ela abre portas Para várias doenças No corpo físico Que baixa Sua imunidade É verdade Isso E aí você pode ficar Assim Qualquer doença Pode afetar Inclusive O coronavírus É aí onde eu quero chegar A depressão Como ninguém vê É difícil Das pessoas Numa sociedade Como a nossa Não sei se você concorda Reconhecer Que aquela criatura Está depressiva Por exemplo Na família Ela não quer Não quer falar com ninguém Ela está com frescura Vai lavar roupa Que passa Vai fazer comida Que passa A gente escuta Eu escuto muito Ela não quer levantar Porque ela dorme Ela dorme o dia inteiro É assim Desde criança E às vezes não Não Com certeza não E como é que a gente identifica Se a pessoa tem esses sintomas Há mais de três meses E não melhora A gente já desconfia De uma depressão Porque a depressão Ela pode ser Inclusive Sida hereditária É Eu Isso Eu achava que podia Isso Ela tem um fundamento Também hereditário Um fator hereditário E é dessa química Que eu te falei No cérebro A pessoa tem Uma diminuição De endorfina De serotonina De dopamina E aí ela tem Uma propensão A ter mais depressão Que as outras pessoas Aí é complicado Por exemplo Um pai depressivo Ele tem Vamos 50% de chance Do filho também ter depressão Então é uma coisa Que a gente também observa Como também O transtorno bipolar Tem cura Tem cura A gente não pode dizer Que tem cura O conselho nem permite Tem tratamento E a pessoa pode viver Ter uma vez depressão Se tratar corretamente E nunca mais manifestar Ah tá Então a gente diz Tem tratamento Mas a pessoa sabe Que é uma pessoa Que tem uma propensão Como o transtorno De ansiedade também É uma pessoa Que tem propensão A ter novamente Aquele diagnóstico Então ela tem que estar Sempre se auto Vigiando E o ideal é procurar realmente Um psicólogo Que tenha formação Para ela se tratar E entender melhor O que acontece com ela Para chegar a esse transtorno Tanto depressivo Como ansioso E quando um paciente vai Por exemplo Alguém da família Indica O seu consultório E a pessoa nega Que tem depressão Acontece isso? Na verdade A gente só pode tratar Cida Quem quer Isso é até um problema Muito grande Com os adolescentes Porque a mãe Às vezes chega desesperada Ai meu filho Por favor Ele não sai do quarto Ele só fica no videogame Ele fica no escuro A gente até entende A mãe Lógico Triste Preocupada Mas a gente Até muitas vezes Quer conversar Com esse adolescente Mas se ele fala Que não quer tratamento A gente não tem como Fazer nada Até porque A primeira coisa Que a pessoa tem que querer O paciente É melhorar É querer se tratar A doença Ela tem que incomodar Você em primeiro lugar E a depressão E a ansiedade Ela é uma coisa Subjetiva Você que tem que sentir Às vezes Muitas vezes Quem está sentindo mais É o familiar Aí o que a gente fala Quem tem que se tratar É você Até para aprender A lidar com isso Porque muitas vezes O paciente está doente Mas ele quer ficar assim E a gente não tem realmente Como obrigar ninguém A fazer tratamento Agora eu Para finalizar A nossa entrevista As mídias sociais Como é que funciona Para esses adolescentes Essas pessoas Que acham Que estão acompanhando O mundo Através de uma mídia social De um Instagram De um Twitter E de repente Recebe uma crítica E tenta suicídio E se mata E a mãe fica doida É, vários Recentemente Nessa pandemia A gente tem visto muito isso É onde eu quero chegar Para a gente finalizar A nossa entrevista Os jovens Cida, como você falou São muito afetados Por isso E hoje aqui Eu queria até Aproveitar o seu programa Para fazer um alerta Que é assim O excesso De exposição dos jovens O excesso De Instagram O excesso De várias mídias sociais Que as pessoas Querem entrar Num padrão De perfeição Que não existe É, aí que eu quero É, e outra coisa também Os jovens hoje Essa geração A nossa geração Ela não era assim Mas essa geração hoje Eles têm uma baixa tolerância À frustração Por quê? Você coloca ali no Google Tudo que você quer saber E tem a resposta É Então isso faz com que Eles fiquem fracos Na verdade São adolescentes Que não estão acostumados A perder A crítica Ao julgamento Então assim Isso afeta muito A saúde emocional E mental deles Por isso que acontece Isso que a gente vê Porque as pessoas também No Instagram Em várias outras mídias Eles são agressivos Porque as pessoas Se colocam assim Atrás de uma De um computador De um celular Para agredir o outro É a tal da política Do cancelamento Que aliás Isso é a coisa Mais ridícula Que eu já vi Exatamente Porque ninguém é perfeito Viva a imperfeição É, o que é isso Gente Não existe perfeição Eu vi uma reportagem De uma cantora Que o filho Fez uma brincadeira Deu um beijo Na boca do outro Ah, foi Você viu Isso foi Para mim Foi o absurdo Do absurdo Do absurdo Gente Que mundo que a gente está Porque o cara Deu um beijo A intolerância A intolerância Porque a intolerância Leva à morte Que isso É, porque também Assim, esse adolescente Não está preparado Para isso É o que eu te falei É, não está Na nossa geração A gente Você não teve Bully na escola? Tive, claro Eu também O que eu fazia? Me chamavam de boca De caçapa Eu respondia Você é isso Você é aquilo Eu também Orelhudo Isso Você é orelhudo Isso Cabeça de ovo É, isso aí Hoje vai chamar alguém De cabeça de ovo Nossa, não pode Pode Isso é positivo Por um lado Sim, porque as pessoas Respeitam mais o outro Mas por outro Transforma esses adolescentes O que? Não pode ser julgado Não podem Não aguentam o julgamento Não aguentam a crítica Mas gente, mas esse mundo Enfraqueceu Esses jovens Parece um mundo Bom É um mundo bacana As mídias sociais São maravilhosas Isso Quando você trabalha a favor Isso Agora quando trabalha Contra você Isso Você que é mãe Você que é pai Você que é tio Sei lá Quem cuida Dessas crianças Vamos ficar alerta Vamos fortalecer Essas crianças Com certeza Vamos fazer um jogo De futebol Jogar uma bolinha de gude Andar de bicicleta Eu sei que é difícil Nesse momento Pela pandemia Que muitos pais Não querem Mas gente Vamos fortalecer Essas E ter mais amor Do que falta O seu acolhimento Os adolescentes Hoje estão muito Abandonados Pai e mãe Trabalham Mas é mais fácil Você Ligar a televisão E deixar na internet É mais fácil Ficar no celular Você vê criança De dois anos Já Com o celular E um tablet Na mão Eu já vi Para onde vai levar Gente Para onde essa criança vai Quais os valores Que você está passando Para o seu filho E que tipo de informação Que ela busca São os valores do YouTube São os valores do Instagram Isso não pode dar certo Não Não vai dar certo É verdade É verdade Então a gente tem que ter amor Para acolher um filho É verdade Bom Meu diretor está falando aqui Vamos terminar com essa frase A gente tem que ter amor Isso Acolher o outro Acolher As pessoas Hoje a gente Fisicamente a gente está proibido De fazer isso Mas acolhe uma olhada Eu louca para dar um abraço E um beijo nela Mas eu não posso Mas eu digo para vocês o seguinte Vamos plantar amor Vamos tentar buscar Às vezes a coisa está errada Mas se você buscar de uma maneira Um carinho Talvez você consiga consertar Aquela criança Aquele adulto também Que anda intransigente Não sei Quem sabe Talvez esse momento dele De hello Vamos devagar Porque na verdade A criança É a hora da formação É onde a gente coloca As crenças positivas E uma criança Que ela não tem isso Ela vai ser criada Como você falou Por outras pessoas Mas você não sabe O que vai acontecer Então é importante A gente passar para essa criança O que? Os nossos valores O nosso amor Fazer com que essa criança Se sinta segura e amada É isso que vai transformar Num ser humano forte E saudável mentalmente Gente, vamos se fortalecer Olha Queria agradecer muito você Por essa entrevista gostosa Que vai passar Passou rápido Também não dá A produção fica mandando gente Que eu quero ficar aqui O dia inteiro Três, quatro horas Conversando Mas não dá Eu queria te agradecer E se você quiser Dizer para o nosso telespectador Onde é o seu consultório Ou mandar o Instagram Para as pessoas entrarem Em contato É, o meu Instagram Fica mais fácil É, mais fácil Eu queria também agradecer Dizer que mesmo sem abraço Eu estou me sentindo muito acolhida aqui Sempre com o mesmo carinho Que você me recebe Muito obrigada pelo convite Eu acho assim Muito importante o seu programa Gente carioca Está aqui realmente Levando essa informação De tanta qualidade E eu queria dizer Que eu sou hipnoterapeuta Psicóloga hipnoterapeuta Trabalho com hipnose Com reprogramação mental Então assim A gente trabalha com depressão Com ansiedade Com fobia Transformando A mente das pessoas Em mentes mais positivas Como a sua Então assim Nós precisamos realmente De pessoas mais positivas E amorosas Como você nesse mundo Tá bom? Obrigada E meu Instagram é Arroba psicóloga Crisce Branco Gente eu estou arrepiada Um grande beijo E uma boa noite Obrigada gente carioca Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Se você perdeu esse programa Ou anterior Aliás São 11 anos no ar Você perdeu um deles Vocês podem procurar Nas mídias sociais Youtube Facebook Instagram Nós estamos em todos Aquela entrevista Que o vizinho te falou Aquele cara do ônibus Pois é Tá lá É só procurar a gente Não tem problema Mas nós também tratamos da nossa parte física Eu ando na praia Ando em ritmo todo dia E pego meu sol Minha vitamina D E a Sida Anda de bicicleta Não caiu uma vez Gente Agora a pedalagem está maravilhosa Mas eu sugiro que vocês nos acompanhem Nesse passeio pela Roda Gigante Copacabana, Itanema Cabo frio Paquetá Jacaré Paguá Esse é meu rio De Filho Isabel, Niterói, Mateira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius Gente, calhou a colchimadinha aqui A roda de milhões De uma delícia E eu Tá posicionado Só eu E o Daniel E é mais ninguém Abarca Estamos começando a subir Oi, meu amor Meu amor O Cristo Redentor sempre vou louvar O Cristo Redentor sempre vou louvar O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Itanema, Cabo frio Paquetá Jacaré Paguá Esse é meu rio De Filho Isabel, Niterói, Mateira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Do Choco Gelado Mas se bota fogo E Flafundo vinho Com esse sagrado carnaval A construção Como vocês podem ver A gente está no meio tamanho Já em uma descida É violente Espetacular Estranjado O coração do meu Brasil Copacabana, Itanema, Com frio Paquetá Jacaré Paguá Esse é meu rio De Filho Isabel, Niterói, Mateira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Do Choco Gelado Mas se bota fogo E Flafundo vinho Esse é meu rio Os teatros estão fechados Os teatros estão funcionando Com restrições Você não sabe? A vizinha falou A vizinha disse que não Não é verdade Por isso trouxemos um especialista no assunto O produtor cultural Grande amigo nosso João Luiz Azevedo Cida Moraes É com você Esse é meu rio E gente carioca hoje invadindo a sua casa Levando para você o que há de melhor E quando a gente fala o que há de melhor A gente logo associa ao João Azevedo Claro, ele que é produtor É jornalista Enfim, ele sabe das coisas Até radialista, né Cida Ah, é radialista também Até radialista eu me atrevi a fazer Graças a você Você começou comigo lá no nosso programão do João Pela Rádio Pop Rio Hoje invadindo aqui o Gente Carioca Para contar Como é que foi essa volta sua Para o teatro Nesse momento de pandemia Porque a gente continua lutando A gente continua em pandemia A gente continua em pandemia E às vezes a gente bate papo com as pessoas E fala Não, como é que foi Nós estamos Como é que foi Depois da pandemia Mas não A gente continua dentro da pandemia A pandemia está aí A gente está trabalhando Porque a gente não pode ficar mais tempo Dentro de casa E assim Com todas as dificuldades A gente tem que fazer Não dá para ficar mais tempo em casa Entendeu? Então como não dá mais tempo Para ficar em casa A gente tem que ir para a rua Tem que ir para o teatro Tem que ir para os shows Tem que fazer acontecer A gente convoca as pessoas Que já querem trabalhar Conta com a presença Daquelas pessoas Que não aguentam mais ficar em casa E querem sair para se divertir A gente mira nessas pessoas E esquece aquelas pessoas Que não querem Não podem Não desejam sair de casa E às vezes a gente acerta Às vezes a gente erra Por sorte a mim E talvez competência Eu tenha acertado mais do que errado Seja nas pessoas que vão ao teatro Ou nas produções que eu faço Como é que você começou Como é que você criou Tipo assim Vou voltar E quem que eu vou botar Para Em maio Nesse exato momento Quem eu posso chamar Que vai dar público E vai acreditar Que é possível Fazer o espetáculo Legal Em maio Eu fui convocado Para voltar com os espetáculos Presenciais no Imperator No Meio João, você quer fazer Claro que já deviam ter convidado Mil e uma pessoas E ninguém aceitou E o bobo aqui aceitou Não tem dúvida disso É verdade Ninguém me engana Pelo menos eu penso E aí eu pensei Pô, tá bom Vamos voltar no Imperator Agora é engraçado Que o Imperator Nos 10, 12, 15 anos de existência Eu sempre tentei Ir ao Imperator Fazer produções no Imperator E nunca deixaram Porque a administração Que estava lá Apesar de serem Todos os colegas meus E todo mundo E todo mundo me conheceu Conhecer todo mundo Nunca me deu a oportunidade De fazer nada no Imperator E aí o destino É tão É tão maravilhoso Que o primeiro Apresentar 12 shows Na reabertura do Imperator Com uma nova administração Ele saiu das mãos Da antiga administração Saiu das mãos Da prefeitura E agora está Sendo administrado Pelo Estado E a primeira pessoa Que é convida Quer dizer A primeira pessoa A ser convida não Mas o primeiro produtor A apresentar E aceitou Fazer shows Ao vivo E presenciais Fui eu Quer dizer Depois de 15 anos Tentando fazer shows lá Eu volto com 15 shows Um mês Quer dizer São coisas Que o destino Não está escrito As coisas acontecem E aí eu falei Pô, eu sempre quis fazer Algo no Imperator Nunca me deixaram Nunca me faltou Competência para isso Mas nunca me deixaram Eu vou fazer E aí como você pergunta Como é que a gente escolhe Você sabe que eu sempre trabalhei Com muita gente bacana Exatamente Eu fiz durante muito tempo A Sala Badem Power Programação Eu sempre fiz No João Caetano Sempre não Fiz durante dois anos O João Caetano No meu projeto 15 para 7 Eu tenho vários espetáculos De sucesso Que não é surpresa Para ninguém Eu tenho o Gonzaguinho Que já fez muito sucesso Eu tenho o musical Do Belchior Que fez muito sucesso Eu tenho o musical Do Emílio Santiago Que já fez muito sucesso E aí o que eu fiz Eu comecei a pensar Quem poderia fazer Com que o público Voltasse ao Imperator Inicialmente Tinham me dado Quarta, quinta e sexta Nove datas Quarta, quinta e sexta Quarta, quinta e sexta Quarta, quinta e sexta Porque outra pessoa Outro produtor Ia fazer sábado e domingo E claro, né Os dias mais nobres Não seriam meus Seriam sempre do outro Só que Quando viram Que eu tinha possibilidades De fazer uma programação melhor Também no final de semana E público Aí eu comecei a fazer Eu botei Rick Valen Eu botei O Golden Boys Eu botei o tributo Ao Emílio Santiago Eu botei tributo Ao Gonzaguinha Eu fiz tributo Ao Renato Russo E a Legião Urbana Entendeu? Então a gente começou A pautar Porque eu fiz tributo Homenagem Ao Rúlio Glésias Então a gente começou A pautar shows Que eu imaginei Que pudesse Alavancar público E tanto deu certo Que na segunda semana Já estavam me pedindo Show para a quarta semana Então o que seriam doze Aliás, o que seriam nove Passou doze E de doze Passou para dezesseis Agora, espera um minuto No momento que você fez isso Qual foi a sua sensação De estar dentro do Imperato Nesse momento Que todo mundo Ah, não vai dar João, não vai dar Não vai dar Todo mundo Porque muita gente negativa Nunca foi fácil para mim Negativando Eu quero saber A tua sensação Na hora que você Falou, pronto Eu estou aqui Consegui Está aqui meu show Agora vamos aguardar Primeira vez E vou te falar Nós estaremos na quarta-feira Dia 30 de junho Casa Vazia Eu falei Porra, já estou devendo Quinta-feira Não tão vazia Quanto a quarta Mas vazia Sexta-feira Casa lotada Ali eu já paguei As duas casas vazias Eu já paguei com a casa lotada Aí, como eu não tinha Esse sábado e domingo Eu voltei na quarta Com o Rick Valley Rick Valley Se a gente tivesse feito Duas sessões Estaria lotado As duas sessões Lotado, né E quando eu digo lotado Também, assim O teatro tem espaço Para 700 pessoas A gente coloca 300 Mas é só que Quando eu digo 300 Lotado São 300 pagantes Porque para quem me conhece Também Sabe que eu tenho essas coisas Quando eu falo lotado Não é de botar convidado Como muita gente faz É lotado pago É lotado pagante Ah, João Mas você não teve convidado? Tive Tive alguns convidados Eu tenho convidados Tenho amigos Ainda tenho alguns amigos Na classe Colegas e tal Mas aí essas pessoas Sentam em lugares separados Diferenciados Desses 300 pagantes Com certeza O Imperator tem 300 lugares Que eu coloquei como pagantes Em três sessões Em três apresentações E claro Tinha outros convidados Que eu fiz questão de oferecer Tem convidados do Imperator também Que sentam em outros lugares Mas os 300 lugares vendidos Né Eu gosto de frisar isso Porque a gente via Antes da pandemia Um monte de teatro lotado E eu identificava A maioria deles era Convidado Convidado Contra a partida social ONG Não está assinada a conta Claro que você tem mais guia Mas eu digo assim O que me irrita muito Entendeu É que vários espetáculos patrocinados Eles são obrigados Para justificar o patrocínio Da Lei Rouanet Mandar 500 600 convidados Quando eu não tenho Nunca tive Lei Rouanet Eu não sou obrigado A ter 500 convidados Com certeza Então eu não sou obrigado A ter 500 contrapartidas Eu vendo ingresso Um pouco mais barato Mas eu quero que as pessoas Estejam na plateia Mas eu acho importante De repente A gente tocar nesse assunto Porque o público Nesse momento Principalmente Onde as pessoas Não estão trabalhando Não estão se divertindo Se você cobrar Uma coisa absurda Ninguém vai O ingresso lá era 60 reais E todo mundo pagava 30 Em alguns shows A gente não fez Lista amiga 20 Pois é Então se você não fizer isso Você não consegue decolar E a gente precisa decolar Não consegue E assim O que eu observo Claro que eu tive Por exemplo Eu chamei Meus amigos Da banda do síndico Metade da banda Não tinha sido vacinada Então eles não quiseram fazer A gente está marcando De fazer agora A partir de setembro São amigos meus A gente já fez vários shows juntos E outras bandas Aqui eu não vou ficar Os Golden Boss Por exemplo Um deles Ficou muito reticente Em fazer Os outros dois O Renato e o Mário Tiveram que convencer O Ronaldo a fazer O show que ele não queria Sair de casa Medo Mas aí ele foi convencido E acabou fazendo E foi lindo Casa lotada É eu não podia Mas eu vi Todas as gravações Todos os vídeos E fiquei emocionada Eu fiz questão de fazer Para mostrar às pessoas Primeiro Que era muito importante Naquele momento Está em cartaz Entendeu? Mais do que qualquer dinheiro Pagar É muito importante Você se mostrar presente Eu fiz questão De fazer isso E no final De cada apresentação A gente reunia Os artistas Ou pelo menos O protagonista Os protagonistas Para que gravassem Um vídeo Falando sobre isso Porque tudo bem A gente tem que respeitar Aquela pessoa Que não quer sair de casa Sim Mas a gente tem que atacar Também aquelas pessoas Que tem disponibilidade Que querem sair E foi o que eu fiz Não adianta você Contradizer Aquelas pessoas Que não querem Não podem Não querem Não querem Não querem Deixa eu não canto O que eu fiz Quer ir? Ah não quero Então fica tranquilo em casa Toma teu remédio Agora você quer? Então eu vou encher o saco Daquela que diz que quer E talvez não vá Porque não gosta Mas pode ir num próximo Então eu A minha divulgação Foi toda em cima Daquelas pessoas Que talvez iriam E em nenhum momento Disse Ah não vou Por causa do covid Ah não vou Porque não sei o que Porque você sabe A gente divulga isso Nas mídias sociais Aparece muita gente chata Para falar E aí João Você está convidando Para a morte Você está convidando Para não sei o que O que é uma ironia A gente está no imperato Porque é administrado Pela Secretaria De Cultura do Estado Será que alguém Em sã consciência Acredita que A Secretaria De Cultura do Estado Vai fazer alguma coisa Contra as regras Adotadas por ele Perigo às pessoas Claro que não A plateia Ela era dividida Dois em dois Você Daniel e sua mãe Vocês não iam sentar juntas Iam sentar dois Iam pular duas cadeiras E o terceiro ia sentar lá Ah mas eu quero sentar Do lado do Daniel E da minha mãe Não vai Não pode Mesmo o Daniel na família Não tem condição Entendeu Então Isso era importante A gente falar Naquele momento Frisar né Para as pessoas entenderem Que era seguro Sair de casa E as pessoas entenderam Muitas das pessoas E assim Eu tenho um trabalho Que eu já faço Isso há bastante tempo Que eu acho que Sei lá É bacana A gente cadastra as pessoas Que vão ao teatro Então as pessoas Que foram no primeiro dia Eles no segundo Já estavam recebendo A programação Do restante Das outras semanas Quem foi no segundo Já recebeu Quem foi no terceiro Recebeu E por aí vai E eu percebi Que muita gente Voltou Várias pessoas Assistiram mais de um Dois Três shows Naquela temporada De 15 Eu fiz Eu fiz Eu fiz por exemplo O Vitor Sábios Que faz um tributo Lindo Do Tim Maia Show maravilhoso Eu adoro Eu fiz os Fivers lá Maravilhoso Entendeu Eu fiz muita coisa bacana Eu fiz o pessoal Dos anos 80 Eu fiz o Luciano Bahia Eu fiz o Silvinho Blau Blau Fiz o doutor Silvano e companhia Eu fiz a Velar Love Então a gente teve possibilidade De fazer uns shows Muito bacanas Muito legais E as pessoas que foram Gostavam muito Agora vamos abrir Uma parte interessante Porque nessa pandemia Muita gente ficou desempregada E quando você abre Um momento Onde você gera Que você está gerando Oportunidade Para outras pessoas Trabalharem com você Como a gente estava falando As pessoas Vocês imaginam Que para manter Um espetáculo João O que você faz Quando você vai Produzir um espetáculo Vamos por etapas Nesse momento de pandemia Vamos lá Em termos de equipe? Não Estou falando O que precisa Por exemplo Precisa de uma bilheteira Bilheteira normal Lá tinha Vamos falar do que tinha Lá no imperato Tinha duas bilheteiras E logicamente Que essas duas bilheteiras Estavam ali no local Mas tem uma empresa Por trás dela Que é a Eventim Com toda uma equipe Lá ganhando em cima da bilheteria Isso Então vocês estão entendendo Que está todo mundo Está mexendo Fora os músicos Que estão no palco Tinha uma camareira E um contra-rédia Sim Tinha um operador de som E um operador de luz Olha quanta gente Por trás do operador de som e de luz Tinha uma equipe de som E uma equipe de luz Que estão os donos Daquele som e a luz Que eles alugam ali Então tem um dono da equipe Que fica no escritório Fica em algum lugar Ganhando em cima daquele show Daquele equipe Quer dizer Quando o Golden Boys Sobe no palco E lota aquilo ali Todo mundo ganha Ganha os Golden Boys Ganha os sobrinhos dele Que fazem parte da banda Ganha a bilheteira Assistente de bilheteria Ganha o dono da bilheteria Dono da Eventim Então estamos mexendo com essa roda Ganha o operador de som Ganha o operador de luz Ganha a camareira Ganha até o dono do estacionamento na rua Porque a gente indica Tem lugar para estacionar Gratuito Gratuito não Mas tem um estacionamento tal Que se você for com ingresso Você paga só 12 reais Então Até o cara do estacionamento Está ganhando em cima da gente Não diretamente da nossa bilheteria Mas ele ganha Porque a gente está fazendo show Então a gente mexeu O pipoqueiro na porta do Imperator Agradeceu Porque voltou a fomentar aquilo ali O baleiro agradeceu Para a gente voltar a fomentar aquilo ali Colocaram um churrasquinho na porta Quando viram na segunda semana O movimento Também já vendeu Aí já tinha um cara do hambúrguer Do lado do Imperator Também já vendendo hambúrguer Quer dizer Todo mundo fatura Em cima do Golden Boys E do maluco do João Luiz Que inventou de fazer show É aí que eu quero falar Então Fora Isso eu estou falando Fora a equipe do teatro Porque o teatro tem a equipe dele De administração Diretoria Tem a Secretaria de Cultura Tem toda uma equipe Que faz a coisa acontecer Por trás da administração do Imperator Eu digo direcionado ao espetáculo Que estava ali Por causa do espetáculo Pelo seu espetáculo Justamente É esse povo que eu estou falando Então foram 15 espetáculos até agora Sim, eu parei agora Na quarta semana de julho Devo voltar ainda com algumas novidades Que a gente tem sempre novidades para apresentar O que te deu mais emoção Nesse momento Qual o espetáculo que te mexeu Mais com você Quando você Você falou Caramba Não é Mesmo o que não deu nada Que foi o primeiro Até mesmo Porque foi fechado em cima da hora Foi uma quarta-feira Não foi bacana Mas o espetáculo foi lindo Mas o que deu satisfação Mas o que deu satisfação É que mesmo vazio A administração do teatro Vem me agradecer Por estar fazendo aquilo ali Entendeu? Porque assim A cabeça do produtor A cabeça do artista A gente pensa sempre No resultado de números Mesmo porque a gente não tem Amparo nenhum A gente tem uma lista grande De coisas a serem pagas E a gente só tem a bilheteria Para pagar A gente não tem Agora por exemplo Eu sei que está tendo espetáculos Ou vai ter espetáculos Patrocinado pela lei Aldir Blanc Sim Então normalmente Se você tem a lei Aldir Blanc Você não está preocupado Em bilheteria Entendeu? Você não vai Você está apoiado na lei Entendeu? Você já chega Com o teu dinheiro certo Você não Muitas vezes Você não sabe Quanto ganha o operador de som O operador de luz Quanto é que custa O aluguel de som O aluguel de luz Quanto é que é O papel higiênico do banheiro Eu sei quanto custou Eu sei quanto custou O álcool do teatro Mas quem chega lá Amparado pela lei Aldir Blanc Não sabe nem Quem é que coloca O papel higiênico no banheiro É Não sabe nem que existe De um cara para alugar O som e a luz Não sabe nem o dono Aliás o dono não Não sabe nem o dono Da bilheteria Que está vendendo ingresso Para ele Que é diferente É uma outra história É A gente fala o seguinte Isso deveria ser Para todos Deveria ser para todos Deveria ser para todos Todo mundo que quisesse Produzir alguma coisa Que tivesse condição Claro Com critério Mas Cida Normalmente assim Eu nunca precisei De apoio Você me conhece já muito Você sabe Eu nunca precisei Eu nunca pichinchei Nunca procurei Eu faço os meus E dá muito certo Quando dá errado Deu errado Entendeu Eu acho Sabe É só a gente comparar Eu tenho vários espetáculos No currículo Todos eles de sucesso Nunca precisei de apoio Sabe aquela história Do mulambo Que não tem como andar sozinho E precisa de uma bengala É O apoio é bengala É bengala do mulambo Que não sabe andar sozinho Eu nunca precisei Eu sonhei em fazer O meu espetáculo Os Dalmatas do Musical Botei 28 pessoas no ônibus E fui fazer em São Paulo Fortaleza não Mas em Florianópolis No Rio Grande do Sul E muitos outros lugares Eu sonhei em fazer O que você assistiu Belchior Eu fui fazer em São Paulo Com sucesso Eu fui fazer em Fortaleza Em dois fins de semana E foi porque foi Entendeu? Sem um apoio Sem ajuda de ninguém A gente banca Passagem de ônibus Entendeu? Eu arrumo a comida lá Arrumo o hotel lá E se vai ser bom Vai ser bom E assim Como alguém lá em cima Deve olhar por mim A gente vai pra fazer Duas sessões E pras três lotadas Aí convido pra gente Voltar com as mesmas dificuldades A gente volta Com a mesma dificuldade Quem me ligou Semana passada Querendo vir no Rio de Janeiro Fazer show comigo Foi a Vanique Filha de Belchior Filha mais nova Conheci lá Olha que delícia Ela cantou Tá cantando agora Na época não cantava Lançou show em Fortaleza E vem pro Rio de Janeiro Fazer show comigo Olha que máximo Legal, mas por quê? Porque reconhece Em outubro Quem vem fazer show comigo É a Evinha É a terceira vez Que ela vem ao Brasil Vai fazer show comigo É a Evinha Do trio Tri Esperança Tri Esperança Tri Esperança Irmã dos Golden Boys Então quer dizer Isso me dá muita felicidade Em saber que O meu trabalho Apesar de toda dificuldade Ele é reconhecido As pessoas sabem que eu existo Eu tô vindo com uma novidade ótima Não posso contar ainda agora Ah As três grandes artistas aí Ah, eu quero saber Um deles fez 80 anos esse ano Ah, meu Deus Tem que fazer logo Tem que fazer esse show logo Tem que fazer agora Mas vai ser depois do carnaval E já tá tudo certo Então quer dizer E cada vez mais Graças a Deus Cada vez mais E a gente produz muito Eu tô produzindo agora No Drink Café Que é um quiosque na Lagoa Porque assim Quando a gente pensou Em voltar a trabalhar Muita gente se nega Ah não, lugar fechado Eu não vou Tá bom E lugar aberto Porque quem não vai Em lugar fechado Também não vai Em lugar aberto É verdade As pessoas são tão chacas Ah não, lugar fechado Tá bom, filha Mas esse aqui Não é lugar fechado Drink Café Na Lagoa Rodrigo de Freitas E é o Arlin Ah não Quando tiver alguma coisa boa Eu vou Mas que coisa boa que você quer Eu tenho forró MPB Jazz Samba Ah não Quando tiver alguma coisa Eu vou Quer dizer, não vai A pessoa é negativa Entendeu É um horror isso Entendeu Infelizmente é isso A pessoa não vai E fica disfarçando É só comigo não vai Não vai emplacar Entendeu Infelizmente Ou felizmente Agora vamos Você acredita que vai ter carnaval? Olha Eu quero acreditar que sim Mas também assim Tem muita gente ganhando Com não carnaval Eu acho que sim Entendeu Tem muita gente ganhando Com não carnaval Eu me lembro E a gente conhece muita gente Né Cida Eu me lembro Que antes desse carnaval Eu fiz No nosso programa de rádio Eu fiz Eu palestrei lá Enfim Juntei várias pessoas Ligadas ao carnaval E ao mesmo tempo Que aqueles Fora da Fora da caixinha Como a gente diz Queriam muito Que tivesse carnaval Apesar de tudo Tinham pessoas Que já diziam Que não ia ter carnaval Porque ela não queria E ela na verdade Ela é dona de 12 ou 13 blocos Exatamente Aliás Dona de uma associação De 12 ou 13 blocos Como se o carnaval Se resumisse em 12 ou 13 blocos É Entendeu O que não é verdade O carnaval não se resume A 12 ou 13 blocos Muito menos Os 12 ou 13 blocos dela Inclusive é minha amiga Minha colega Mas aí é questão de divergência Entendeu Como também em teatro Eu hoje recebi um zap Falando que infelizmente Os teatros ainda Continuam fechados Eu não sei em que mundo Que ele está Porque no Shopping da Grévia Três teatros já reabriram Exato Eu recebi De quatro Três E eu já fui neles Entendeu E já fui Tá bacana E tem que ir Tem o espetáculo Do Eduardo Martini Fazendo Clodovil Que é maravilhoso Tem o espetáculo Do Márcio Azevedo Que é ótimo Com a Rosane Gót Que é maravilhoso também O Marcelo Caridad Está estreando um espetáculo novo Agora sexta-feira Todas as sextas No Shopping da Grévia No Teatro das Artes Quer dizer No mesmo Teatro das Artes Só durante esse mês De setembro e outubro Tem o Eduardo Martini Fazendo Clodovil Nas quintas-feiras O Marcelo Caridad As sextas E sábado e domingo A Rosane Gófima No outro teatro Do Clara Nunes Tem o Cláudio Botelho Com a Cláudia Neto Com um musical maravilhoso E no Vanute Que não fechou nunca Ele continua aberto sempre Continua com peça infantil Continua com peça Para adulto E aí eu recebo Que infelizmente Os teatros ainda estão fechados Quer dizer Eu não sei que mundo Que vive E o pior Que é um cara Que é cabeça Da cabeça Da cabeça Coisa que eu não sou Será que não vê? Para a gente finalizar João Vamos Vamos focar agora Nos teus espetáculos Que vai voltar agora Em Não, assim O que eu já tenho programado Eu agora estou programando O Drink Café Que fica na Lagoa Ali próximo ao Parque dos Patins Ali eu tenho show Sexta, sábado e domingo É um espaço Com 20 mesas Quatro cadeiras Com separação Com distanciamento Alcool gel em cima da mesa Máscara Máscara Cabe 80 pessoas Bacanérrimo O dia que a gente teve menos Deu 30 e poucas pessoas E que horas começam? Cedo Sexta, sete e meia Sábado, oito horas E dois e sete Horário excelente Barato Eu faço forró Faço MPB Estou fazendo tributo Eu fiz ontem um tributo Ao Dire Straits Uma banda super bacana Que todo mundo gosta Semana passada eu fiz Tributo ao The Police Agora sexta-feira Eu tenho Nem sei o que eu tenho Tanta coisa Caramba Eu tenho uma homenagem Ao Neymar Togrosso Domingo eu tenho um show Em homenagem ao Roberto Carlos Com canções e informações Sobre a vida dele Sábado eu tenho um show Na Casa das Beiras Eu abri mais Abri não Ali é maravilhoso Estou fazendo lá também shows Eu faço agora o Temar Dutra Júnior No próximo sábado Aí em setembro Sempre cedo Oito horas da noite Oito horas da noite Então vamos aproveitar E chamar esse público maravilhoso Do Gente Carioca Aliás Vocês estão em outro canal também Também vocês podem assistir É só trocar Controle remoto Foi uma excelente E todo mundo te assiste É engraçado isso Outro dia eu fui parar o carro O rapaz estava com o meu programa Assistindo Na hora que eu fui pagar Eu falei Moço Você é seda? Eu falei Passa Fui moço Obrigada Aí eu me senti Achei aquilo assim De uma leveza Falei Gente Essa pandemia O homem mandou ele passar Olha esse dono Ainda bem que ele mandou passar Ah meu Deus Bom eu só queria te agradecer muito Mas fora isso ainda tem Em setembro eu estou no João Caetano Com Gonzaguinha Em outubro eu estou com a Evinha no Rival Eu estou com o Belchior Voltando no dia 30 de outubro no Rival E muita coisa pela frente Até lá A gente volta A gente volta A gente volta para dar essas informações todas Porque agora não teve nem papel nem lá Ninguém está esperando Tanto show agora Porque as pessoas estão realmente A gente até depois Vai falar sobre um assunto seríssimo As pessoas estão com medo E a gente está aqui Para dizer para vocês Com muito cuidado Com cautela Também não pode ter tanto medo Gente carioca Sempre invadindo a sua casa Eu vou fazer show com o Tom da Bahia Que é a música de vocês Eu vou fazer ele no No Beco não Vou fazer ele lá no Drincafé Eu vou lá Vai lá Já está marcado Com certeza Não é? Não é uma música dele? É, é É nosso autor predileto É isso Então vamos dar um Finalizar Pode finalizar Essa nossa entrevista Porque não vai Não vai acabar Três, quatro, cinco horas E assim mesmo A gente não ia conseguir finalizar Você fala muito Você está de volta Setembro você está de volta Setembro você está de volta Está ótimo Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Vai lá assistir Mas é importante sair de casa Sai de máscara Vai com álcool Vai de qualquer jeito Mas sai de casa Sei lá Sai com consciência É isso Se proteja Proteja A você que você protege Não E outra coisa Não me peça convite Pelo amor de Deus Não me peça convite Isso é um saco E outra coisa Eu faço aniversário agora Dia 3 de setembro Eu vou falar Não me dê parabéns Compra um ingresso Compra um ingresso É isso aí O ingresso custa 60, 60, 30 Compre um ingresso Ingressos do amigo 20 reais Ah, mas eu não vou Tudo bem Não quer me dar parabéns Compra, dá para alguém Não dá Presentei Tem um mês inteiro Para assistir Mas compra um ingresso 20 reais Um Eu prefiro dois ingressos vendidos Do que mil abraços Mil felicidades Mas agora Agora não é Mas essa Quando você vai Estrela Fica Ah, sucesso O artista Ele só faz sucesso Com a ajuda do público Se o público não comprar ingresso Não sair de casa Para assistir o artista Ele não vai fazer sucesso Aí fica um monte de gente Nas mídias sociais Ah, sucesso 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 Não Sucesso para o artista É ingresso vendido Se não comprar ingresso Não tem sucesso Não adianta mandar o cara E desejar sucesso Se o bendito do amiguinho Não compra ingresso Então compra o ingresso do cara Não pode ir Compra Está lá na Simpla Está no Eventim Paga por Pix Agora eu compro ingresso pelo Pix Paga por Pix Agora não deseja só sucesso Deseja sucesso E comprei dois ingressos para você Não vou poder ir Mas eu comprei dois ingressos para você Porque eu gosto de você E te parabenizo Isso é bonito Todo mundo pode 30 reais 20 reais Quem não pode fazer isso? Então fica a dica, né gente? Falei muito Gente, carioca invadindo a sua casa Levando o que há de melhor Nessa cidade maravilhosa Um beijo Fui Obrigado e falei muito Mas é isso Pois é E assim chegamos ao final E relembrando a vocês Que estamos em todas as mídias sociais Gente É fácil Perdeu aquela noite Perdeu aquela sexta-feira Meia-noite Canal 6 da NET Não esqueçam TV Canal 6 da NET TV Rio de Janeiro Pois é É só Observar a gente Nas mídias sociais Vocês vão ver qualquer programa De qualquer época De 11 anos atrás Como eu já disse Eu quero mandar um abraço Para o nosso querido Zeca Pagodinho Vai ficar bom Se Deus quiser O programa Gente Carioca Está torcendo por você E semana que vem Tem mais É claro Gente Mais gente carioca Vamos tentar em alguma festa Algum coquetel Vamos tentar Com todas as seguranças É claro E use máscara É muito importante E na hora de vacinar Agora já são jovens Jovem está na hora E dos jovens Talvez tenha terceira dose Eu vou entrar nessa Porque já estou naquela época Da terceira dose Vamos ver Vamos esperar as autoridades Recomendarem E nos orientarem E até semana que vem Esse é meu bem